E vamos ficando por aqui. Lula está hospedado em Lisboa, né? O hotel que ele está hospedado tem um dos metros quadrados mais caros da capital. É, meus amigos, você tem que ter só uma televisão, só um carro. Você tem que comprar o pior celular que tem. Você tem que comer só arroz, feijão. Vai ter dia que você vai ter que comer só arroz branco. Isso tudo são palavras. Palavras do atual presidente, tá? Não é minha. Palavras dele. Mas só que ele, como pregador de tudo isso, faz o inverso. Faz completamente o contrário. É cama de 40 e poucos mil, sofá de 65 mil, hotel o mais caro da região, né? Porque ele não pode se hospedar em hotel Meia Boca, que é o que o ex-presidente Bolsonaro fazia, né? Ele não ficava andando com o relógio de 45, não, né? Quase 100 mil, caneta de 40, de 30 mil, terno. Bolsonaro andava de qualquer jeito, normal. Não é qualquer jeito desfechado, mas roupa simples, básica. Já o presidente do amor que prega, o socialismo, todo mundo ter direito de ter as coisas. É completamente ao contrário. Acuse-os daquilo que você é. E o mais engraçado é que a petesada cai no top. Cai como um peixe que vai ligeiro atrás da isca. Sabe que tem um anual ali. Tem qualidade, né? Quando ele vai brigar pra tentar pegar o peixe, o peixe corre dele. Aquele peixe, aquela isca, né? Tá ali parada. Não força reação nenhuma e ele não desconfia daquilo. É assim que os petistas são.